ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Incerteza, a implantação do plano de mobilidade urbana segue sem previsão. Prefeitura diz que não tem recursos. Manifestação, camelôs do Terminal 1 protestam na manhã de hoje. Eles querem o prazo maior para deixar o local. No Santa Etelvina, a polícia prende homens suspeitos de tentar abusar de um menino de 4 anos. Na compensa, criminoso usa arma de brinquedo para assaltar uma loja de material de construção. Durante a fuga, ele é preso. E ainda, falta pouco. Festival de Parintins começa logo mais e direto da ilha, Tudo sobre os preparativos para a primeira noite de disputa entre garantido e caprichoso. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A implantação do BRT e a construção do Terminal 6, que fazem parte do plano de mobilidade urbana de Manaus, ainda não saíram do papel. A justificativa da Prefeitura é que faltam recursos. O velho problema do transporte público em Manaus. A falta de estrutura nas ruas e calçadas. O que falta para o trânsito melhorar? Só está faltando um bom ônibus, porque a maior parte está todo sucateado. Só aumenta a tarifa de ônibus, mas não melhora, entendeu? Continua lotado, acho que deveria ter mais ônibus. Essa estudante de 16 anos pensa um pouco diferente. Falta muito respeito, falta solidariedade das pessoas. O trânsito também, com respeito à faixa, a gente quer atravessar estudantes. Tem muitos acidentes acontecendo. Então, diante de todas essas reclamações e pressão do Ministério Público Estadual, foi montado, com atraso de sete meses, o Plano de Mobilidade Urbana, ou PlanMob. A lei foi sancionada em dezembro do ano passado e prevê a implantação de mais ciclovias e reestruturação das calçadas, além da instalação de corredor do BRT e a construção de terminais de integração. Mas o que parece ser a solução dos problemas ainda deve enfrentar dificuldades para sair do papel. O Plano de Mobilidade Urbana atravessa um estágio complicado. A SMTU disse que tem prioridades. E as prioridades são transporte urbano. Por isso, está no topo da lista os projetos de implantação do BRT e construção do Terminal 6. Mas o sinal fecha para a Prefeitura quando o assunto é recurso. Porque, de acordo com eles, falta dinheiro por conta da crise econômica. E, por isso, todos os projetos estão atrasados. A Prefeitura não tem recurso para fazer um BRT, que custa na faixa de 15 milhões o quilômetro. Tem que fazer projeto e buscar recurso. Nesse momento é difícil, por causa da crise, mas a gente tem que trabalhar, senão não sai. Vai ficar um monte de papel guardado e isso não é bom. A Faixa Azul é um dos únicos projetos de mobilidade que já funcionam aqui na capital. Mas nem os taxistas, que podem circular na zona de restrição, dizem que é o suficiente. Eles acham que faltam mais medidas para o trânsito melhorar. Ainda não estamos preparados para a utilização de uma única faixa com relação aos outros veículos. Por quê? Porque a quantidade de ônibus que temos ainda circulando pela direita, ou seja, pela faixa. Há situações em que um ônibus para do lado esquerdo e o outro para do lado direito. Então fica apenas um funilzinho para que os outros veículos passem. Na Câmara dos Vereadores, a comissão do PlanMob acredita que as medidas só vão dar certo com a colaboração de todos. Mas para o vereador Valdemir José, que analisou o plano, existem falhas. A principal crítica que eu faço ao processo que construiu o plano de mobilidade é exatamente a falta de participação da nossa população nesse processo. E no meu entendimento, muito mais porque isso não foi prioridade para a Prefeitura. Vale lembrar que o plano foi discutido em audiências públicas. É, querendo ou não, o prazo é longo. As mudanças previstas no PlanMob podem se tornar realidade em 25 anos. Camelôs que trabalham no terminal de ônibus da Avenida Constantino Neri fizeram uma manifestação hoje. Eles querem um prazo maior para deixar o local, que será desocupado para a reforma. Os permissionários se concentraram na entrada do Terminal 1. Com cartazes, eles queriam despertar a atenção da Prefeitura. A polícia foi chamada e agentes da SMTU tentavam garantir a passagem dos ônibus. São camelôs que trabalham dentro e fora do Terminal. 130 que devem deixar o local antes da reforma começar. Como é que você vai ter pais de família tendo menos de uma semana para escolher um local para colocar suas bancas, sendo que aqui no Terminal a nossa renda é de menos de 1.500 por mês. Se você vai para o bairro onde não tem um fluxo de pessoas, não tem condições de manter a sua família. O subsecretário da SEMPAB conversou com os manifestantes e prometeu uma reunião. Todos eles vão ser relocados na cidade de Manaus, fora do centro, qualquer parada de ônibus, shopping populares e ainda assim, se quiser mudar de atividade, a Prefeitura vai ceder um empréstimo para eles a título de 7 anos e meio de carência com 1% de juros ao ano. O Terminal de Integração na Avenida Constantino Neres será reformado no próximo semestre e transformado em estação de ônibus. A reforma por aqui deve começar assim que as obras do T2 na Cachoeirinha terminarem. E agora à tarde, uma cratera se abriu na Avenida Comendador Clementino, no centro de Manaus. Por causa disso, o trânsito ficou complicado no local. As informações com Bruno Fonseca. É isso mesmo, uma cratera se formou aqui na rua Comendador Clementino, no centro de Manaus. Uma galeria subterrânea se rompeu em fuga de material. Houve um desanelamento dessa galeria, ou seja, houve um desnivelamento e começou a haver fuga de água. Então essa água que deu fuga começou a minar, minar, infiltrar, infiltrar no solo. Depois que resolver o problema, nós vamos reaterrar, bater com o rolo, depois a gente vai pavimentar. Isso deve durar a tarde inteira, de repente até a madrugada. Os agentes do Manaus Trans já estão controlando o trânsito. Eles fecharam a Avenida Airão para que transtornos maiores não possam ser causados. Eu volto com você no estúdio. Uma audiência pública discutiu hoje na Assembleia Legislativa o projeto de lei Escola Sem Partido. É uma proposta do deputado estadual Platini Soares. Ele quer proibir que professores discutam em salas de aula ideias que tenham relação com democracia. Os professores encaram o projeto de lei como lei da mordaça e tentam evitar que ele siga em frente. Durante a audiência houve confusão e bate-boca. Lideranças que são contra o projeto discutiram com apoiadores da proposta, ali mesmo no auditório. Esse é um assunto que ainda vai render. Daqui a pouco o homem é preso acusado de tentar abusar de um menino de 4 anos. E ainda, assaltante acaba preso durante fuga na capital. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho